E aí galera, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Dario Pereira, um lasanheiro de primeira Achei um carro interessante aqui no encontro e vou gravar ele pra vocês Um Polo Placa Preta, mano Tem um Polo Turbo aqui e tem um Versalhes também Vamos ver se a gente consegue gravar pra vocês aí É um carro bem difícil de você ver hoje, né? Então, já deixa aquele raro like, comenta, compartilha E bora pra mais um conteúdo gigante Play! É mesmo? Ele acha que ele comprou o carro Dei 7 reais pra ele e ele foi lá e tinha comprado o carro Olha aí galera Esse é o Polo Placa Preta, mano Olha só que diferente, cara Os BBS Isso é difícil de você ver Isso daqui é a época da Auto Latina, cara É, Auto Latina O que que foi a Auto Latina? Foi quando a Volks e a Ford se juntou aí no momento louco da vida delas E aí um emprestou peça, carroceria, motor Ela ficou mais famosa por conta do motor A Ford passou o CHT 1.0 e 1.6 E a Volks passou o famoso apesão pra eles Acho que foi 1.6, 1.8 e 2.0 Não sei se foi os 3, tá? Aí não vou me aprofundar muito bem nessa história Mas eu sei que houve sim essa troca de motorização E esse carro aqui, mano É do nosso amigo Evahir E aí irmão? Tudo bem? Tranquilo? E esse pequenininho? E esse aqui eu não fiz? Aí ó, do pequenininho também Fica pra ele o ano dele, do carro, favor Que ano que é esse cara? 1990 Que carro que é esse? É Versalhes ou Apolo? Apolo GLS, 1990 faz BBS 5 Motor super potente Motor super potente? Qual que é o motor? 1.8 1.8? É o Apolo mais bonito desse mundo Tá empolgado Tá certo Já deu pra ver que é apaixonado pelo carro Do Newton no carro Ele acha que ele comprou o carro Dei 7 reais pra ele Ele foi lá e tinha comprado o carro Com barato Da hora Quantos anos você tá com esse carro? Dois anos Dois anos Dois anos Como é que começou essa ideia aí? Na realidade foi um camarada meu Que gosta Que eu gosto de carro antigo Ele falou que peguei esse carro na sua cara Aí fui lá ver Ele levou o carro em casa A gente fez negócio até hoje Opa Olha o Polo todo Então aí E aí fui fazendo né, coloquei as rodas negras Legal, então ele não veio com essas BBS Não, ele veio com as rodas do original Serrinha 13 Aquela S3, GLS mesmo Aí coloquei as rodas, baixei só um pouquinho E tava toda original Não esquece esse motor, nunca esquece Esse é o famoso apesão mano Ar condicionado, direção hidráulica Esse ano não tem ar, o 90 não tem ar Só a partir do 92 91, 92 tem o ar, se não me engano E esse só tem ar, é completo Ah, não tem direção É, só não tem direção Ele tem o ar, o 90 O ar e o trio elétrico É mano, olha aí É as paradas da Volks A Volks pegava os Fazia uns carros com ar condicionado E sem direção hidráulica Mas não tinha Mas que legal Cara Esse carro tinha um modelo com ar, sem direção Com direção sem ar Trio elétrico Legal E aqui foi o... Ele é praticamente o Versalhes né Não, ele é um Verona né Verona e Apolo Então aquele lá O Verona dele e o Apolo Na realidade a plataforma é a mesma É a mesma coisa Mudou o painel Mudou algumas partes internas Mas no geral o carro é o mesmo Quando você quer comprar um farol pode ser do Versalhes Pode ser do Escort É, do Verona Verona e Escort E o Escort né, que é a mesma frente A frente é igual Então esse projeto aqui Daqui pra cá é igual o Sport Pensando por esse lado Como ele tá falando Não sei Eu acho que vocês vão concordar comigo Daqui pra frente Esse projeto em si Veio um Versalhes Um Verona primeiro É, primeiro o Ford Esse projeto era da Ford Da Ford Aí a Volks foi lá e falou Pô, não dá aqui Eles foram do Latina Aí lançaram o golzinho com o motor Ford Não, eu sei então Mas que nem o Santana É, Santana e Versalhes Veio o Santana primeiro E depois foi o Versalhes Foi o Versalhes É que é o grande Pegou da Volks e foi pra Ford É Nesse caso aqui a Volks pegou da Ford Da Ford É, isso mesmo Porque é a frente do Escort É a frente do Escort Então você pega o farol Tudo Tudo aqui ó Todinha é Escort Todinha Todinha Olha aí Muda o painel né Do Verona com o Apolo Muda o painel Galera, vocês como manjam bem aí Da parte da história Da Autolatina Comenta aí se eu tô certo Se foi a Volks que pegou o projeto da Ford E agregou o Apolo Né? Porque olha aqui Nós temos um Um Verona ali ó E o Apolo aqui ó Mesma coisa cara Mesma coisa Apolo Apolo Tá vendo? É o Apolo né mano O Apolo Me corrigiu Eu falei o Polo ali rápido Ele falou Apolo na verdade Tá certo Tá certo mano Olha aí Aqui é o Apolo Aqui é a mesma coisa Tá vendo aí ó Mesma coisa cara Não muda nada Ar condicionado Ar condicionado Tem direção A diferença de cor É Fica legal Legal Olha aqui ó E o legal desse Desse Verona Tu vai sair Esperar o vídeo aqui Terminar Calma aí Ah tá Calma aí Olha aí o Verona Esse é o Apolo É Caramba O Apolo aqui Marrom mano É Legal Olha aqui E ele tem Regula a lombar aqui Regula a lombar Ele não é recaro ainda O 90 não tinha recaro Não tinha recaro Legal pra caramba hein mano Legal pra caramba né Curiosidades Apolo Coisa difícil de ver E Verona Coisa difícil de ver Auto Latina tá aí Mano Brigadão Valeu obrigado hein Obrigado mesmo Parabéns pelo carro aí Diferente Parabéns por ele do carro hein É É É isso daí teu mano Que motor que é É o Apzão 1.8 É Olha aí Todo poderoso Apzão 1.8 Os dois né É Aí é o original Ah o seu já Já mexeu Já mexeu Ah você já fez daqui já uma Uma brincadeira né É Legal mano Galera Essa parada aí Turbolike Comenta Compartilha E bora pra outros conteúdos gigante Play Tchau 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 Tchau